Música Não sei como tá por aí, mas por aqui tá bem friozinho, então eu pensei Pra quê, né? Que eu vou tirar o meu roupão, se somos tão íntimos, se estou aqui pra ajudar vocês Vocês me fazem tantas perguntas maravilhosas Antes que eu me esqueça, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quanto que eu gasto em viagens Atrás de mim tem a Kitty e ela vai ficar ali maravilhosa enquanto a gente conversa aqui um pouquinho Tá bom? Bom, a gente precisa falar mais ou menos dos gastos básicos de toda viagem É muito relativo você falar de quanto vai gastar em toda viagem, porque isso é impossível Depende do destino, o destino, o mesmo destino pode ter o preço duplicado em alta temporada Às vezes até triplicado Se você for pro mesmo destino em outra época, provavelmente vai pagar muito menos Tem lugares mais perto do Brasil, por exemplo, se for uma viagem internacional Que é muito mais barato, que a nossa moeda é valorizada Agora, se você for pra um lugar muito mais distante, com uma moeda bem desvalorizada Uma moeda bem valorizada e o real ser desvalorizado comparado a essa moeda vai ser bem mais caro Então assim, depende Mas o que eu posso ajudar vocês é na base daquilo que você precisa pagar pra viajar E o primeiro passo pra viajar é com certeza fazer um passaporte Hoje, agosto de 2018, o passaporte tá mais ou menos em 250, 260 reais pra emissão dele Então você tem que marcar, ir lá, tirar e tudo mais Se vocês quiserem um vídeo falando sobre como tirar o passaporte, todo o passo a passo Eu posso trazer aqui pro canal também, é só me deixar aqui nos comentários Ah, e também já não esquece de dar um like nesse vídeo, né? Então depois de emitir seu passaporte e ter ele junto com você Principalmente, né, se a viagem é internacional Pelos países da América do Sul, não precisa necessariamente de passaporte É legal levar o passaporte porque assim você consegue carimbos desses países Mas caso você não tenha, fique tranquilo, não precisará A menos que você viaje pra outros países fora da América do Sul O próximo passo é comprar as passagens Então isso vai depender muito Dizem que quanto antes você comprar, mais barato fica E eu já falei isso em outros vídeos que você pode clicar aqui no card pra ver Mas isso é bem relativo O melhor mesmo é você ficar pesquisando, dando uma analisada Em quanto que tá a passagem hoje pra aquele destino Quanto que tá semana que vem E assim você vai tirando uma média Eu tenho alguns aplicativos que eu também já falei no vídeo aqui no canal Também vou deixar nos cards e na descrição Que são aplicativos que diariamente me notificam de promoções de passagem e tal Então eu acho muito bacana porque eu tenho uma noção De quanto mais ou menos eu vou pagar naquele destino Por exemplo, Califórnia Eu já encontrei passagens de R$1.800 e de volta com taxas pra Califórnia Mas eu sei que o comum de pagar pra Los Angeles, por exemplo, é R$2.000, R$2.200 Quando você não encontra promoções tão baratas ou também em preços tão exorbitantes Claro que se eu ver uma passagem pra lá por R$3.000 eu vou saber que não é uma passagem barata Que não tá no preço porque eu acompanhei aquele preço de passagem Então a minha dica é você realmente acompanhar o preço da passagem Então digamos que uma média de passagem ali pra lugares como Canadá, Estados Unidos Os principais pontos da Europa e principalmente se o aeroporto tem voo direto A passagem costuma ficar mais barata Vamos colocar como R$2.500 ali a média do valor do preço da passagem Outra coisa que vai depender também do seu destino são os vistos, né Pra ir pro Canadá, por exemplo, você precisa de um visto Mas caso você já tenha um visto americano, você consegue tirar o canadense sem problema nenhum Pra ir pra alguns lugares da Europa, por exemplo, até 3 meses você não precisa de visto Já pra ir pros Estados Unidos eu tive que pagar uns R$160, R$170 americanos pra tirar o meu visto Então isso são coisas que você também vai ter que colocar ali na balança Ver se o seu destino precisa de visto ou não e quanto custa pra tirar Uma outra coisa também que é muito importante é um dinheiro pra você se manter Tem alguns países, por exemplo, aqueles que fazem parte do tratado de Schengen na Europa Que são vários países, eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada no que é esse tratado e como funciona Países como a França, a Holanda, a Bélgica, eles participam desse tratado Então eles pedem um valor mínimo pra você passar o dia lá como turista Por exemplo, Amsterdã pede mais ou menos 36 euros por dia Então se você ficar uma semana em Amsterdã, sete dias Pense que o mínimo que você pode levar pra Holanda é 36 vezes sete dias da semana E você vai ter esse resultado que está aqui na tela Então esse seria o mínimo pra uma semana na Holanda Levando em consideração, claro, que seria só pra sua alimentação e pra turismo Eles colocam esses valores mínimos pra você entrar no país Pra eles terem uma certeza, né, de que você não vai lá pra ser andarilho Não vai lá pra, sei lá, não tem um puto no bolso e vai querer turistar lá no país deles E de repente cai legal, enfim Eu acho que é mais por um lance de segurança Mas não que quando você esteja entrando no aeroporto Eles te peçam pra comprovar isso Nunca me pediram, mas é legal que você tenha esse dinheiro E tenha como comprovar essa grana quando você viajar pra esses lugares Por quê? Se eles barrarem o seu passaporte Ou se eles quiserem realmente uma confirmação, uma comprovação Que eu acho bem difícil Eles vão poder te pedir e você vai ter como mostrar Então é bem interessante você ler sobre qual é o valor mínimo Conforme esse tratado de Schengen na Europa, principalmente Que você precisa levar pra cada lugar E isso, não só nesses países que eu estava citando na Europa Em qualquer lugar, tem sempre uma média E tem um site muito legal Que eu vou deixar aqui na descrição Que você coloca pra onde você quer ir Que tipo de viajante você é E vai dizer uma média De quanto você vai gastar por dia naquele lugar Então eu acho isso muito interessante Levando em consideração a alimentação, museus e tal E aí é claro, né Você vai saber quanto dinheiro você vai levar Levando isso em consideração, esse mínimo Mas também como vai ser o seu tipo de viagem Se você vai querer visitar todos os museus daquela cidade Ou só alguns Porque alguns museus costumam ser um pouco mais caros Principalmente alguns que são bem famosos e tal Já outra coisa legal também é que tem muito museu de graça Então você pesquisa isso antes Enquanto você fizer o seu roteiro E você já vai anotando Ah, esse museu eu preciso pagar É tanto Esse museu não precisa Então você vai tirando uma média ali De quanto você vai precisar na sua viagem Por exemplo Na Itália teve muitos lugares que eram bem caros E aí a gente acabou não entrando Não fomos e tal E a gente priorizou os lugares que a gente realmente queria conhecer Como a cidade de Pompeia, o Vaticano Então eu acho que vai de você Assim, ver o seu roteiro E ver o que você quer priorizar Se você não conseguir em todos os lugares Porque vai faltar grana Tudo bem, um dia você volta Mas eu acho que é bacana você ter isso em mente E claro, algumas vezes você precisa comprar antecipadamente Com cartão de crédito internacional Uma outra coisa muito importante é o seguro de viagem E não adianta choramingar Eu sei que seguro é uma coisa chata Que a gente paga, tipo, querendo nem usar Mas precisa pagar Porque senão você vai pagar muito mais caro Ou talvez se fere não tendo seguro de viagem Caso algo aconteça com você Principalmente você vai esquiar no Chile No Colorado Em qualquer outro lugar Ou se você vai fazer algum outro esporte de aventura Enfim Principalmente pra esses casos É claro que você precisa ter Mas até se você vai turistar em algum lugar Passa mal e tal Você vai ter sempre toda assistência Além de também o seguro viagem Que eu indico Que tá aqui na descrição Vocês podem ganhar um belo desconto Se vocês usarem o meu código Ele também cobre mala extraviada E todas essas coisas burocráticas E chatas Que é muito mais fácil você pagar um seguro Mas mais ou menos Uma média de um seguro aí Pra uma pessoa Dá uns 200 reais De um seguro básico, né 200, 300 reais Depende do destino E também de quanto tempo Você vai ficar nesse destino Mas é algo que você tem que levar em consideração E aí temos a acomodação, né Que pode ser hotel Couchsurfing Airbnb Hostel E tudo vai depender Do seu estilo de viagem Se você quiser ficar no Airbnb É uma casa inteira Só pra você e seu namorado Ou sua namorada Vai talvez ser um pouco mais caro Mas se você já quiser alugar só um quarto Dentro de um Airbnb Vai ser mais barato Um hostel Dividir com 6 pessoas Vai ser bem mais barato Um hotel 5 estrelas Vai ser muito mais caro Mas eu acho que é legal você ter em mente Que existem muitas opções E depende de você ali Escolher e procurar a mais barata A gente costuma levar em consideração O destino Então, ah, esse lugar é mais romântico Ah, esse lugar A gente quer explorar mais A gente só vai ficar na correria Então eu não me importo De ficar num lugar não tão confortável Porque eu só vou dormir Acordo cedo Passo o dia turistando Volto à noite Então eu só vou realmente Pra aquele lugar pra dormir Então tudo bem pra mim Se não tiver muita coisa Não tiver café da manhã E tal Não me importa Agora se for um lugar Que eu quero curtir mais um hotel Eu quero acordar tarde Eu quero Só fazer uma coisa ou outra Ficar bem de férias Relaxada Aí o hotel já tem que ser levado Mais em consideração Porque você vai passar mais tempo Naquele lugar Uma média aí De preço de hotel Bacana E confortável Tá entre os 180 e 200 reais Mas isso vai depender também Do valor do câmbio Eu já encontrei hostel Por exemplo Por 20 euros à noite Ou 30 dólares à noite No Peru Por exemplo Uma semana de hostel Num quarto Que era só eu E uma amiga minha Deu 600 reais Ou seja É muito barato Pra tantos dias Dormindo no mesmo lugar Num hostel Que ainda tinha um quarto privado Então isso vai ser Depender muito Do estilo de viagem Que você vai querer Outra coisa É alimentação E eu sempre falo pra vocês Se você quiser economizar Vá até uma padaria Comprar um pãozinho E um cafezinho de manhã Ou vai até um mercado Daquela cidade Além de você conhecer O mercado Que eu acho muito bacana Os produtos Daquele lugar Você também vai economizar Muito Eu consigo fácil almoçar Com 5, 4 euros Quando eu tô pela Europa Nos Estados Unidos Assim Pra quem come carne Fast food Não se importa 5 euros Você ganha Tipo Você compra um hambúrguer Com batata Com coca E não sei o que Então vale muito a pena Também As coisas são bem exageradas Então nos Estados Unidos Por exemplo A comida é um pouco mais barata Ela tem bastante fast food Bacana Até 10 dólares Dava pra comer Muito Com sobremesa E tal E na Europa Eu levo em consideração Assim Ah Um jantar bacana Num lugar legal Eu pago no máximo 20 euros Eu nunca paguei mais Do que 20 euros Num jantar Pra uma pessoa Assim né Tipo De dar 40 euros A nossa Conta juntas Mas se eu tô sozinha Eu vou nos Sanduíches Na sopinha To go Nas pastas Nas coisas mais fáceis Simples Tem uma pasta Lá em Amsterdã Que eu sempre vou E como Também tinha em Nova York Que era tipo 6 euros E vinha muita comida Então assim Dá sim pra comer Barato Vai de você Procurar os lugares Mas eu diria Pra você colocar ali Numa média diária Pelo menos 50 euros Para café da manhã Almoço e jantar As três refeições Juntas Por dia Durante uma trip Se for pela Europa Claro 50 euros Se for nos Estados Unidos Eu acho que uns 40 dólares Já é suficiente Pra você comer As três refeições Claro Economizando muito Comprando em mercado De vez em quando Comprando fast food Coisinhas mais baratas Sanduixinho e tal E aí temos uma outra parte Que seriam as compras Eu não compro muito Comprar vai depender de você Trazer souvenir Pra família Também não recomendo Eu trago os meus imãs De geladeira Que costuma ser 1, 2 euros Ou 1 ou 3 dólares Só que Os globinhos de neve Eles são sempre mais caros Se vocês não sabem Eu tenho uma coleção De globinhos de neve E às vezes eu compro Quando eu tô num destino Que eu quero muito Um globinho Eu achei um globinho Muito legal E eles são um pouco mais caros Já paguei 12 ou 15 euros Em um globinho E nos Estados Unidos Até 20 dólares Então É um souvenir Um pouco mais caro Mas se for em uma geladeira Lápis Chaveiro Você encontra Tipo assim 3 por 2 Sabe É bem tranquilo Mas não te aconselho Trazer presente Pra família toda não Porque a viagem é sua A grana é sua A menos que os seus pais Tenham bancado tudo Aí você sim Claro Precisa trazer um presentinho Pra eles Caso contrário Então temos basicamente Todos esses itens Que você precisa levar Em consideração E a nossa viagem Na Itália Por exemplo Como vocês tinham Me perguntado bastante A gente levou 500 euros Pra cada uma Ou seja Mil euros Pra nós duas Durante 13 dias Na Itália Claro O transporte todo Já tava incluso Os hotéis já estavam pagos Muitas das atividades Que nós fizemos Também já estavam pagas A gente gastou Essa grana Com museus Cerveja E vinho Porque a gente Bebeu bastante Isso é algo que também Eu sempre levo em consideração Quando eu faço Minhas viagens Porque eu sempre vou Beber um pouco mais Ou comer alguma coisa Fora da hora Sabe Uma sobremesa Na Itália por exemplo Os gelatos E tal Então todas Todas essas bobicinhas Estavam inclusas Nessa grana E ainda sobrou um pouco Pra cada uma Então eu acho que Dá sim pra economizar Tem gente que com 500 euros Viaja bem mais E fica muito mais tempo Se mantendo Mas é claro que Quando você é turista Você se dá alguns luxos Você não tá lá Pra só Dependendo do viajante Mas pra só Economizar E tal Então um dia você pode Gastar tipo Sei lá 20 euros Durante o dia todo Na sua alimentação Mas no outro dia você pode Estender um pouco Ficar até 70 euros Eu acho que é legal Você colocar médias E tipo assim Metas diárias Mas também saber Que uma hora ou outra Tem que ter aquela Graninha a mais Pra você Não ficar passando perrengue E uma outra coisa Que vocês sempre me perguntam também É o que eu pago Antes da viagem Eu sou uma pessoa Que eu gosto de ter muito Pé no chão Então se eu conseguir pagar A minha passagem à vista Eu vou pagar Se não no máximo em 3 vezes Sei lá Porque na minha cabeça Até eu embarcar Eu já queria ter pago Esse valor da passagem Então pra mim Tem que ser sempre isso Muito certinho Se eu parcelo Eu tento pagar Antes mesmo de embarcar A mesma coisa nos hotéis Eu tento sempre reservar antes Às vezes coloco um pouco No cartão de crédito Às vezes eu pago à vista Isso vai depender também do lugar Se a Airbnb Também fica mais fácil Um pouco mais barato O rosto também é barato Então assim Acomodação Passagem E seguro viagem Eu sempre pago antes de viajar Só sobra mesmo O dinheiro que eu vou levar E aí eu sei mais ou menos O que eu vou gastar todos os dias Conforme o que eu coloquei No meu roteiro Eu sei que eu vou Tal dia querendo um museu Eu vou saber Quanto custa esse museu E eu vou saber Que dias eu posso Por exemplo Fazer o meu almoço No meu Airbnb E economizar Ou tal dia Eu quero Ir pra tal lugar Porque é uma sexta-feira E aquele bar Sobe naquela sexta-feira Eu já sei quanta grana Eu quero levar pra aquele lugar Saber quanto você vai gastar Numa viagem É muito de pesquisa De analisar o seu roteiro De colocar as coisas no roteiro Procurar os valores das coisas E aí você vai ter com certeza Uma média muito boa Eu nunca me ferrei De achar que ia levar tanto E acabei precisando de mais Eu sempre volto com uma grana pra casa Então eu acho que esses meus métodos aí De saber mais ou menos E tentar descobrir Quanto que eu vou gastar naquele destino Que muitas das vezes É a primeira vez que eu tô indo Me ajudam bastante E funciona Eu espero que esse vídeo Tenha sido útil pra você Se ficou alguma dúvida Sobre algum preço Alguma coisa Que eu não expliquei direito Que você não entendeu Ou que faltou informação Por favor Comenta aqui embaixo Eu vou adorar responder A sua dúvida Também não esquece De se inscrever no canal Caso você ainda não esteja inscrito E de dar um like nesse vídeo Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau